Margem social é a liberação de 20 mil reais até 20 mil reais, não importa qualquer seja a sua situação econômica. Então eu vou falar sobre esse projeto hoje, é muito aposentado, pensionista que está pedindo sobre esse projeto aí da margem social. E afinal, a margem social ela foi sim aprovada, mas como fica essa liberação de dinheiro, como está a última atualização da margem social, que é a liberação de crédito para pessoas que têm dificuldade, para negativados, não importa a sua condição. Então se você tem interesse nesse assunto, com certeza vai valer a pena você acompanhar esse vídeo até o final. Eu vou dar todos os detalhes sobre a margem social, os valores, prestações, quem tem direito, quais são os grupos que são beneficiados e essa atualização da margem social, dá para pegar esse dinheiro, não dá? Fica tranquilo, você vai ficar sabendo de tudo. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem trazendo sempre as informações atualizadas dos assuntos que são importantes para você, as suas finanças. Então não perde mais tempo e não perde mais dinheiro também, já faz que nem todo mundo está fazendo. Já se inscreve aqui nesse canal para você não perder esse dinheiro por falta de informação. Então vem comigo, já vai chegando aí, deixando o seu like e vamos começar com essa informação. A margem social é um projeto que foi criado e o número desse projeto aí é o 4732. Vai aparecer na tela aí para vocês, para vocês acompanharem essa tramitação. Eu vou falar tudo sobre esse projeto, que diz assim, dispõe sobre a concessão de linha especial de crédito consignado para aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, servidores públicos ativos e nativos, municipais, estaduais e federais. Então tudo isso e os seus respectivos pensionistas, os militares. Então para ficar muito mais claro é o aposentado, pensionista, os servidores e militares que têm direito à margem social. Mas agora a tramitação dessa proposta é a seguinte, o que diz isso também, o que é essa liberação de dinheiro? É a liberação de crédito emergencial, como se pode se dizer, porque durante a pandemia todos foram afetados economicamente e a margem social é ainda melhor do que se imagina, pois a taxa de juros cobrada para pegar o dinheiro da margem social é de 0,2% até 0,4% ao mês. É uma taxa de juros nunca antes vista e o que já é bom pode ficar ainda melhor, pois também gera uma carência de 4 meses ou 120 dias para pagar a primeira parcela, que seria a quitação aí com certeza de muitas das contas, porque se você pegar um dinheiro a 0,2%, 0,4%, praticamente quase que pegar dinheiro de graça, você vai conseguir quitar todas as outras contas que você tem com juros mais altos e vai sair feliz da vida. Mas esse projeto de lei tem detalhes que você precisa entender. Ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma das comissões dentro da Câmara dos Deputados. Esse projeto foi criado pelo autor Pompeu de Matos, deputado federal aqui do Rio Grande do Sul. Ele criou esse projeto justamente porque durante o período de pandemia os bancos receberam trilhões de reais para ajudar tanto aposentados, pensionistas, empresas que tiveram dificuldades. Só que o que o banco fez com esse dinheiro? Em vez de emprestar para as pessoas e ajudar, o banco inclusive investiu esse dinheiro fora do Brasil e embolsou o dinheiro que o próprio governo federal disponibilizou para os bancos emprestar para as pessoas e eles não emprestaram e por isso que foi criado a Margem Social. Você apoia a Margem Social? Você acha bom esse projeto? Qual a sua opinião desse projeto aí da Margem Social? Você pegaria esse dinheiro da Margem Social? E a última atualização desse projeto aqui, porque muitas pessoas estão perguntando sobre isso. João, vai valer? Pode pegar esse dinheiro? Então presta muita atenção. Então tem pessoas recebendo mensagens sobre a Margem Social, sobre liberação, a suposta liberação do dinheiro da Margem Social, porque é um dinheiro muito barato. Só que quando passou da Comissão de Seguridade Social e Família, vocês podem acompanhar na tela ali, que agora já foi feito o parecer do próprio relator ali, já está tudo ok, para chegar na CFT. Só que quando chega lá na Comissão de Finanças e Tributação, por várias vezes lá, com certeza, e você pode dar a sua opinião aqui, os deputados já são avisados. Porque como assim são avisados? Os bancos não vão querer ajudar, porque quando na história você já viu os bancos ajudar aposentados, pensionistas ou servidores. Porque ajudar é justamente porque o banco muitas vezes ele capta o dinheiro mais caro do que 0,2, então ele vai ter que pagar para você pegar um empréstimo consignado. Você vai pegar um juro mais barato do que o banco está comprando dinheiro, porque o banco capta recursos para emprestar. Só que o banco já tem trilhões de reais e o banco, com certeza, avisou vários deputados da próxima comissão lá, ó, tem um projeto que vai prejudicar-nos, aí nós vamos ter que emprestar dinheiro para as pessoas, isso vai dificultar a nossa situação econômica, então esse projeto tem que ser barrado. Então isso aconteceu sim, várias vezes já foi tirado de pauta, ele ainda existe, o projeto está tentando realmente ser pautado, mais uma vez, na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão importante, então se você apoia esse projeto, você pode realmente deixar o seu comentário, se você acha que esse projeto vai ser aprovado do jeito que está, do jeito que está, vai ser muito difícil, nós temos dificuldades porque o banco não é bobo, os deputados recebem mensagem, isso eu não tenho medo nenhum de esconder de você aí, que o banco não quer que isso aprove, a verdade tem que ser dita porque eu vim aqui nesse canal sempre para ser o mais direto, o mais objetivo, falar a verdade para vocês, agora a chance da margem social voltar, se aprovada, nós precisaremos aí ter algumas alterações nas taxas de juros, para que realmente, quem realmente está dominando, mandando na política, e você sabe que isso é uma realidade triste ou não, os bancos aí tem muita influência política, aumentando um pouco mais a taxa de juros, a possibilidade de aprovação da margem social se torna muito mais viável. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Deixe o seu comentário, você acha que isso é uma verdade? Isso precisa ser aprovado? Seria uma solução para você a margem social? Na minha humilde opinião, seria uma grande solução, principalmente em um período que estão negativados, que estão com dificuldades à margem social, seria o melhor projeto aprovado em 2022. Não é dinheiro de graça, você vai pagar, é um juro muito barato, que vai ajudar as condições financeiras. Se você gostou desse vídeo e apoia a margem social, deixa o like, compartilha com mais pessoas para cobrar a volta da margem social, meu muito obrigado. 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 Obrigado.